Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as cópias que fizeram mais sucesso com o original. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Omeleth e Homeleth. Ambas as histórias são idênticas, visto que se trata de um jovem príncipe que vê seu pai ser assassinado e ele recusa o trono, passando diretamente para o seu tio e ele passa por um período de exílio. No entanto, ele descobre a trairagem de seu tio e decide se vingar do mesmo. Omeleth faz parte da literatura medieval escandinava e germânica que data desde o século XIII, apesar de que não se sabe ao certo quando foi escrito. Já Homeleth foi escrito por Vol de 1599 e 1602, escrito por ninguém mais nem menos que William Shakespeare, que já confirmou que se baseou no conto de Homeleth para compor a sua história de Homeleth. Porém, apesar de idênticos, ambos têm uma diferença principalmente no seu tom e no final, em que Homeleth é uma história trágica de um jovem príncipe perturbado pelo fantasma do pai e pelo espírito de vingança e que não sabe se vai ou não matar o seu tio, para no final conseguir concluir seu objetivo, mas morrer no processo. Enquanto que Omeleth é um homem determinado e a partir do momento que descobre a traição de seu tio, ele treina por vários anos para ficar forte e assim vingar o seu pai e retomar o trono que é de direito, o que acaba por se concretizar no final. Piramo e Chisby e Romeo e Julieta, sim, mais uma vez William Shakespeare se inspirou numa obra antiga para compor uma obra dele e ambas as histórias é um casal de famílias rivais que se apaixonam um pelo outro, mas por conta desse amor proibido, decidem fugir juntos, mas por conta de um mal entendido, acabam por se matar no final. A história de Piramo e Chisby existe desde a antiga Grécia, sabe? Mitologia grega, com Zeus e companhia, mas a sua história foi escrita e registrada no século VIII d.C. pelo escritor Ovidio, enquanto que William Shakespeare escreveu Romeo e Julieta por volta dos anos 1593 e 1594. Os filmes têm uma premissa bem parecida, em que são um grupo de ladrões que um deles é ferido e aumenta uma tensão porque supõe-se que tem um rato, um traidor entre eles e a tensão só aumenta a cada momento que a trama avança. O filme Perigo Extremo surgiu no ano de 1987, escrito e dirigido por Ringo Lan. Já Canje Aluguel saiu no ano de 1992 e foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Quentin Tarantino. E o próprio Tarantino afirmou que sim, Perigo Extremo serviu de inspiração para fazer Canje Aluguel, só que o Tarantino não copiou na cara dura. Não, não, ele usou a premissa básica, só que ele montou uma história um pouco mais diferente, botando a sua identidade visual, que são seus diálogos prolongados e desenvolvidos, a cronologia do filme não sendo linear e tendo as famosas cenas de violência rápida, cruas e certeiras, Sítio do Pica-Pau Amarelo e Gravity Falls. Isso é mais uma piada interna do canal, se você não quiser levar a sério, tudo bem, não tem problema, mas não pode negar que ele tem algumas semelhanças, que é um casal de um menino e uma menina que vão para a casa de um parente distante passar suas férias e eles embarcam em várias aventuras mágicas e sobrenaturais. Mesmo não sendo uma cópia, as datas batem perfeitamente, visto que Monteiro Lobato, o escritor da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, escreveu A Menina do Narizinho Arrebitado, em 1920, e o último livro da série foi escrito em 1947, enquanto que Alex Hirsch só compôs Gravity Falls em 2012. Mas como eu mencionei, isso é mais uma piada interna do canal e não deve ser levado a sério, visto que possivelmente Alex Hirsch nunca ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, já que ele não é brasileiro, assim como as obras têm uma temática bem diferente, enquanto Sítio do Pica-Pau Amarelo pega mais o público infantil juvenil, apresentando folclore, e a série estimula a imaginação, a criatividade da criança, incentiva que elas leiam as obras de fantasia, os contos de fadas, a mitologia grega, ensina matemática, lições de ambientalismo, enquanto que Gravity Falls é uma aventura com um mistério sobrenatural. O Segredo dos Incas e Indiana Jones. Ambas as histórias são uma história de aventura, de um explorador que tem uma menina no meio, eles viajam para partes do mundo, eles usam sua inteligência e conhecimento sobre história e arqueologia para lidar com os problemas. O Segredo dos Incas é um filme do Jerry Hopper, que estreou no ano de 1954, enquanto que Indiana Jones é dirigido pelo Steven Spielberg e saiu no ano de 1981. Para muitos críticos, Indiana Jones não é uma cópia nem do Segredo dos Incas e nem das obras pulp de aventura que tinha desde o início do século XX. Não, ele serve mais como uma homenagem do gênero, e vamos combinar que ele é bem mais conhecido do que qualquer filme de aventura, e até mesmo o Segredo dos Incas não é nada perto do Indiana Jones, muito porque o Indiana Jones tem uma história bem mais consistente, uma aventura bem mais empolgante, enquanto o Segredo dos Incas é muito ok. 3 possíveis inspirações para Toy Story Muitas pessoas acreditam que Toy Story foi inspirado em 3 possíveis filmes. O primeiro de todos é A Torradeira Valente, de 1987, com uma diferença na história de que os eletrodomésticos são jogados para fora e não são brinquedos, e sim eletrodomésticos que ganham vida quando seus humanos não estão vendo. Outra possível inspiração para Toy Story é o Natal dos Muppets, de 1986, em que na noite de Natal os brinquedos ganhavam vida e voltavam a ser brinquedos quando seus humanos estavam por perto, outra inspiração possível que muita gente brinca é Brinquedo Assassino, de 1988, em que tem brinquedos que ganham vida e os seus donos se chamam Andy, mas de novo, esse do Brinquedo Assassino é apenas uma brincadeira, mas é meio válido pensar nessas inspirações, já que Toy Story surgiu no ano de 1995. Mac Bolan, o Executor e Justiceiro Ambos os personagens são veteranos de guerra que acabam por declarar guerra contra o crime organizado ou a máfia, depois que sua família são assassinados e eles não medem esforços para serem tão iguais ou piores do que os criminosos que assassinaram sua família. Mac Bolan apareceu pela primeira vez em The Executure, War Against the Mafia, em tradução livre, Executor, guerra contra a máfia, em 1969, vários anos antes de surgir a moda dos anti-heróis assassinos, tanto que isso foi uma novidade na época, e o nosso querido Frank Castle só deu as caras em 1974, e ele se tornou mais popular que o Executor, a um ponto de acharem que o Executor era um plágio do Justiceiro, sendo que ele havia chegado vários anos antes. Monstrinhos e Monstros S.A. Esses filmes não tem tanta coisa semelhante, só tem um monstro que se torna amigo do protagonista humano, tem o Mundo dos Monstros e dos Humanos, em que o Mundo dos Monstros é acessado pelo quarto das crianças, porque tem portais, só que no caso do Mundo S.A. são as portas, enquanto que o Monstrinhos é embaixo da cama, e tem um vilão que quer acabar com o mundo humano. Além do que, o Monstro de Monstrinhos é idêntico ao Sullivan de Monstros S.A., porque eles são azul, tem chifre e tem algumas pintas roxas. Além disso, Monstrinhos saiu no ano de 1989, já Monstros S.A. saiu no ano de 2001, e não chegou a dar um processo, porque foi bem resolvido e não tinha tantas coisas semelhantes, mas Monstros S.A. não conseguiu escapar do processo de um autor, que acusou de que a Pixar tinha roubado seus poemas e designs que foram descritos dos monstros, mas no final não deu em nada, porque a Pixar conseguiu provar que não era tão igual, ou simplesmente eles tinham bons advogados, porque os monstros eram idênticos e conseguiram sair impunes. Battle Royale e Jogos Lourais, esse aqui é um clássico. Ambos contam a história de jovens que são colocados numa arena para se matarem, para ver quem é o melhor e quem vai sobreviver. O filme Battle Royale saiu no ano de 2000, enquanto que o livro que inspirou o filme saiu no ano de 1999, enquanto que o primeiro livro de Jogos Lourais saiu no ano de 2011, e o primeiro filme saiu em 2012. E a própria autora afirma que nunca ouviu falar de Battle Royale, mas é meio mentira dela, porque Battle Royale inspirou e criou o gênero Battle Royale, então seria muito difícil ela não conhecer. Assim como Jogos Lourais, tem muita semelhança com Battle Royale em seu enredo e seu ritmo, com a diferença de que Battle Royale é bem mais sanguinário porque ele quer atingir o público adulto, enquanto que Jogos Lourais é uma violência mais limpa porque o público é infanto-juvenil. Dino Girl Galco e Turning Red, ou Red, cresceram uma fera. Ambos contam a história de meninas que sofrem hábitos emocionais e viram animais gigantes e furiosos na maioria das vezes, como por exemplo, em Dino Girl ela se transforma em dinossauro, já em Turning Red ela se transforma num panda vermelho. Apesar de Dino Girl ter surgido no ano de 2019, já Turning Red só lançou no ano de 2022, é muito difícil dizer que é uma cópia, visto que a maioria dos filmes da Pixar levam de 3 a 4 anos para serem idealizados, ou seja, Turning Red foi idealizado entre 2019 e 2020, então dá pra dizer que foi uma coincidência e também a pegada é bem mais diferente. Dino Girl Galco é uma série mais de comédia e não explora tanto as questões da puberdade, do amadurecimento e das complicações que é a adolescência, mas sim, tem episódios que lidam com a adolescência, como a puberdade, primeiros amores, os hormônios, a confusão mental, já Turning Red é assumidamente uma história de vida da diretora. E o que ela passou durante a sua adolescência, sua primeira menstruação, seus primeiros amores, suas amizades, os hormônios, a flor da pele, a confusão mental, as novidades... Perfect Blue e Cisnei Negro, de primeira impressão, eles não tem um roteiro tão parecido, pois em Perfect Blue é uma ex-idon que quer tentar a carreira como atriz porque ela cansou da vida de cantora. Já em Cisnei Negro, conta a história de uma bailarina que tenta ao máximo derrotar a sua rival para conseguir o papel de Cisnei Branco e Cisnei Negro e se provar como uma bailarina completa. Mas quando você analisa profundamente os dois filmes, você percebe que são filmes de duas mulheres que estão sofrendo uma dissociação da realidade e de sua própria identidade, sendo incapazes de determinar o que é real e o que é alucinação, com uma narrativa cada vez mais claustrofóbica. A obra-prima de Satoshi com Perfect Blue foi lançada no ano de 1997, enquanto que Cisnei Negro, do diretor Darren Aronovsky, saiu no ano de 2010. E dá pra notar que ele se inspirou realmente em Perfect Blue, porque existem muitos planos e cenas idênticas a Perfect Blue em Cisnei Negro, mas o próprio Aronovsky fala que nunca chegou a ver o filme, o que é meio mentira e vale ressaltar que no filme Requiem para um sonho, a cena da banheira foi diretamente inspirada em Perfect Blue. Witch e Wings, duas séries que contam a história de jovens que descobrem ser fadas místicas que lutam contra as forças do mal e sobrenaturais que querem dominar o nosso plano e ambas as equipes têm informações muito parecidas com uma negra, uma latina, uma ruiva, uma loira e uma nipônica. E eu sei que tem gente que vai querer me corrigir, não Android, o Winx surgiu em 2004, enquanto o Witch é de 2005, então o Winx é original e a Witch é a cópia. Não, eu lamento te informar, de fato, o desenho das Witch vieram bem depois das Winx, mas o Witch é baseado numa série de quadrinhos italiano lançado no ano de 2001, ou seja, o Witch existe 3 anos antes de Winx. Só lembrando que eu não estou falando que o Winx é melhor que o Witch ou o Witch é melhor que o Winx, não é isso, ambas as séries são muito boas à sua maneira, só que a gente não pode negar que o Winx ficou bem mais popular do que o Witch. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e deixar o vídeo e o like, caso gostem dos meus vídeos, então eu sou Android, vou tchau!